E aí colega, cestou o Biscoito e bom galera, hoje estou trazendo para vocês outro vídeo Dessa vez pessoal, trazendo para vocês aí um vídeo novo galera Mano, geral aí, hashtag Biscoito50k, mano, muito obrigado aí galera Mano, esse vídeo está incrível, eu joguei muito na primeira partida já Mano, então merece muito o seu like Hoje eu estou com o CPS Chroma, mano Cara, tinha bastante gente que estava pedindo para mim fazer o vídeo com o CPS Eu fiz logo ganhando com dois CPS, vocês curtiram muito Então bora tentar pegar dois mil likes desse vídeo aí Essa textura aqui, acho que eu vou estar deixando na descrição aí para vocês, beleza? Então bora deixar muito like nesse vídeo aqui, beleza? Mano, vamos para as partidas que está muito insana, está muito boa, sério GG pessoal, eu já entrei na primeira partida aqui, mano, é o mapa do gelo Ai mano, saudade de vizinho do Pandorinha Mano, essa esquizinha é muito fofa, velho, sério Então bora tentar ganhar ela aqui Começou essa texturinha aqui, é de um gringão lá, agora não lembro o nome dele GG, mano, eu curto muito essa textura aqui, tipo, a espada é o... O cabo da espada é só, tipo, de um lado aí, não sei explicar GG, joga lava aqui, capa Mano, e me desculpa se eu estiver jogando mal, é porque eu estou com o teclado novo Daí eu ainda não aprendi a jogar... Meu Deus, velho, não falei que eu não... Não estou sabendo não usar esse shift, mano O teclado não é muito bom, galera, mas... Caramba, outro cara ali também morre das pontes dos gringos Tá, vamos tentar pegar aqui uma maçã Não, enderpeel, também está bom, pode ser Acho que tem alguém aqui atrás de mim, não Os caras aqui com a skinzinha do Reflex Matamos, GG Ok Vamos vir aqui para o meio Mano, eu quero tentar matar os outros sem comer maçã, velho Eu acho muito da hora, tipo, estou fazendo de tudo para me melhorar Meu Deus, tem um cara que... Não, eu quero aqui o... GG Ok O cara pensa que eu morri, mas eu não morri GG Tá, aquele cara estava pegando fogo Peguei minha lavinha, GG Mano, acho que aquele cara fodido, mas ainda está vivo, não sei Caramba, esse cara está muito lagadão Foi mal aí, mano Vamos subir aqui, mó rapidão, aqui na mó sagacidade Tadinho dele, mano Ok Ah não, sem arqueiro, não, 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 não Sem essas paradas Caramba, geral está teleportando para mim Só que estou lagado, murcho, não sei o que está acontecendo Mano, meu Deus Esse cara vai pegar sobra, então melhor eu ir para lá Eu preciso de água Nossa Mano, por que toda a gameplay eu estou ficando com o meio cora? Toda, 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 toda Se você viu o vídeo anterior, mano, das instruções do Sky Minigames Você vai saber Toda a gameplay eu estou ficando com o meio cora, velho Está muito sofrido de ganhar, velho Mano, meio cora em toda a gameplay, velho Toda, toda, toda Nunca vi, velho Os caras ali estão falando que é mal frenético Essa pontinha que eu fiz Homenagem Por favor, print Tá, hack Gente, por favor, sou seu fã GG, galera Uma carninha aqui Ele vai dar win Ah, velho, queria lutar Mas valeu, mano Você é o cara, velho Eu jurava que eu ia Eu tinha me pulado no void sem querer Ah, meu Deus, mano Por que tem arqueiro nessa espécie de mundo? Mano Eu já estou cansado disso, sério Toda hora, toda hora Ah, os caras estão se tretando lá Beleza Bora Ela está na hora de subir Ah, foi mal Eu vou pegar a Sabrina mesmo Não tem dó não O cara está afistado aqui Agora eu vou jogar um esquema aqui no pé dele Caramba, velho Vai com as underpill Vamos lá GG Sofrido Que tá pra ganhar isso Ih, mano Vai descer mesmo Não, vale Vai descer Mas galera A gente tem uma print ali com ela Curti Underline Girls Salve pra você Ah, velho Já trollei Não, não corre Por favor Ah, ela usou Regeneration Ah, velho Eu sei essas paradas, mano Ela vai matar Já estou até vendo Ai, velho Eu estou muito ruim Meu Deus GG Não posso comemorar antes dela GG biscoitão GG, galera Mano, que partida sufoco Nossa, que sufoco Pra ganhar essa partida, velho Meu Deus É, galera Mas essa foi a primeira partida aí Mano, com o CPS mod, né Mano, bora pra uma outra partidona Que vamos ver GG, galera A gente tem outro mapa aqui, mano Então bora tentar ganhar ela aqui de volta Essa partidona, né Murikit Farmer, mano Porque, velho Eu não estou muito usando vara Estou usando mais bolinha pra combar GG GG Ah, é o kit Farmer Não precisa da calcinha Mais de boa Já colocamos Mano, na moral, galera Deixa muito like nessa gameplay, velho Então o CPS Croma O CPS Croma, mano Cara, em quantos canais você vê isso? Não responde Mas beleza Bora Bora tentar subir aqui em cima E também todas as novidades, galera Mano, não só o teclado novo Que eu Praticamente O que eu comprei É pra chegar aí também O meu microfone novo Então bora vir aqui pro meio, mano Foi mal aí pelas rubadas É porque eu Ainda não me acostumei com esse teclado novo Eu peguei e comprei ele hoje Já estou gravando pra vocês Se eu me postar no dia seguinte O teclado com certeza Bastante gente vai perguntar Eu acho que eu vou estar deixando Na descrição aí, ok? Tá Bora jogar umas enderpeels aqui Uns caras ali Pra gente poder Vamos só tirar essa vida ali do cara Mano, um power 5 já vai dar muito dano Muito OP no cara A gente insertar uma flechada nele Mano, eu odeio tirar PVP de flecha Porque, sei lá Beleza, amigo Tá, ok O cara, meu Deus Agora eu quero ver se é bom mesmo, amigo Agora Mano, eu sinto falta da vara, velho Sério Matei Deus, mano O teclado Me ajuda Eu não sei mais jogar com esse teclado aqui Ah, eu tô com o speed, lol Esse cara é o famoso Que gosta de tacar flecha, né? Então eu marco o power 5 aí, mano Teninho baixo, né? Ai, quem que tacou? Vamos matar, calma aí Você? Beleza Vamos ver se é bom mesmo Mano, odeio arqueiro do fundo do meu coração Morreu Tá ligado? Easy Ah, tava com o sharp, lol Esqueci Bora vir aqui O cara roubou minha killzinha, mano Não vou deixar barato O cara quer print Sou underline game Salve, mano Sol Sol Não som De onde que eu tô tirando isso? Meu Deus GG, galera A gente não aprende com ela Bora jogar um PVPzão aqui com ela Ela tá com pouca vida Foi mal aí Não sei se é ela ou ele Mas GF Ok, tá Vamos pro meio direto Porque a gente precisa Acho que já tem gente lá no meio pegando os itens Sabia Claro que tem Mano, esse cara aqui vai dar trampo de matar ele Deixa eu jogar minhas bolinhas aqui pro 9 Mano Por favor Não Sem PVP de flecha Sem isso Please Pedi pro cara parar, mano Sério Eu odeio jogar PVP assim, mano Eu faço a ponte Eu vou até lá, mano Mas não precisa fazer isso Eu vou fazer a pontezinha normal mesmo Porque Né? Não quero arriscar Mano, é que tipo Esse teclado aqui Eu não gosto de arriscar a ponte assim Esse cara Não sei se ele quer trollar, mano Mas eu vou pular aqui Ah, ele ia matar? Beleza Eu não queria matar você assim, mano Mouseman Ele tá lagado, eu acho Acho que ele tá correndo a homenagem ou alguma coisa assim Ah, não sei, mano Ele tá lagado Foi mal aí Mano, ele tava muito lagado Vamos pro voo Beleza, galera Mano, eu já achei já os últimos dois aqui Eles tão pra cá E agora eu fui ver, mano 7 kills, velho É mó bom Mano, vai ser 7 kills Se eu matar os dois Mano, é quase o jogo inteiro, mano É mó bom isso Se você conseguir matar Bastante gente assim Acho que é mó insano Skywars assim Aqui, homenagem Lindão Print, por favor Te amo PP, que com ele Só tomar cuidado Pra não ver se não tem lava, né? Mano, eu não sei se é eu Ou o mojo Que tá lagado Mas acho que sou eu É Hashtag Biscoito50K Por favor, print Adoro seu canal PVP justo Mas tá maior P que eu, cara Para de reclamar, pô Tá valendo GG Jeff, mano Mas galera Nossa, cara Eu já peguei uma partida Uma lá atrás da outra Mó da hora isso Acho que eu não tenho certeza Se você tá no bloquinho ali, mano É skin, velho Skin Essa skin dá sorte, mano Na moral Mano, bora pra uma outra partida aqui Velho, 7 kills, mano É muita coisa isso GG, pessoal Vai começar a última partida, mano Velho É um dos meus mapas favoritos O mapa deserto, cara Meu Deus Só vamos Mano Eu tô meio dormindo aqui Sério Ok Olha aquele cara lá Não tô com medo muito De alguém me dar uma flechada Ai, velho Não sei porquê Mas eu tô nervoso Nessa partida Caramba Id Bora, vem aqui pro meio Meu, o skin tá aqui, velho Agora vai dar trampa Agora vai dar trampa Pra brigar isso aqui Mas essas partidas Tá tudo difícil de ganhar Meu Deus Protection Spectre Enderpeel Ai, pra quem joga HG Sabe quem que é esse cara Meu Deus Mano Agora que fui ver Tinha um cara com nick De Dr. Bolacha Aqui, velho Caramba GG Tá, bora vir aqui Tem esse cara aqui Tá, GG Consegui matar ele aqui No buraquinho Tem eu Dr. Bolacha O Estrefei E o Eimer Primeiro eu conheço ele Desde a época do Pandora Velho Olá Tchau Tá, já tem minha parte Agora vamos matar Quero matar meu Arquival aqui Não, não é ele não É o Dr. Bolacha Dr. Bolacha Underline Eu quero ir pra cima dele, mano Caramba Agora eu me senti magro Mano, eu não quero jogar Senderpeel Mas que se dane, velho Easy, tá ligado Mano, agora tem o Dr. Bolacha Dr. Bolacha Underline Salve, por favor Você é meu ídolo É nóis, mano Deixa a armadura aqui Pra ele Deixa eu dar uma print Salve pra você, Dr. Bolacha Mano, é nóis, velho GG Mas esse vídeo, pessoal Espero que vocês tenham curtido ele Mano, foi um videozinho aí Que eu curti de gravar aqui pra vocês Beleza Foi mal por não ter focado tanto no CPS Mod Mas é porque Eu acabei me empolgando com as partidas Que foi bem difícil de ganhar elas Ok A última foi mais tranquilinha Ó o cara que é uma skin, mano Será pra você, Itzarturno aí Eu tô usando uma skinzinha, mano Uma skinzinha de Com as botinhas do Monstro de Ciara GG Mas pessoal, deixa bastante like nesse vídeo aqui Vamos tentar pegar 2 mil likes nesse vídeo Porque, mano Isso é uma coisa bem da hora da gente conseguir aí Esses mods pra quem Com certeza alguém vai querer Tá no meu vídeo lá de mods croma lá Então Só você dar uma passadinha lá Que eu acho que vou estar deixando um cardzinho pra vocês Vocês dão uma passada lá abaixo do CPS Mod Beleza E mano, manda pra um amigo esse vídeo aí Porque você ajuda muito eu, ok? Mas é isso aí Falou E Fui E aí Obrigado.